Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violeiro toca suas mágoas Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados Rebrilham neles estrelas de um sertão inoarado Quando o amor termina perdido numa esquina E um violeiro toca sua sina Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos Rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos Quando um amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó Nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetro, milhas E vem que vão pelo alto sertão Que agora se chama não mais de sertão Mas de terra vendida a civilização Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras Espora de prata cruzando as fronteiras Selei meu cavalo, matou lá no fardo Andando ligeiro, um abraço apertado Suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino boiadeiro E a boiada foi no caminhão A fogueira à noite, redes no galpão O paieira a moda, o marte, a prosa Saga, sino, caos e onça Tem mais dano Ô, peão Amém.